Começando mais um Camarote do Samba. Alô, Valéria! Ô, morena linda, paixão da minha vida, saudade de tu, querida. Hoje eu tô aqui no quiosque do Samba Social Club, aqui na Barra, na Avenida do PP 700. Galera, aqui batendo um papo com uma figura incrível, mas antes eu quero mandar um grande abraço a toda a galera do Amarelinho, a todos vocês ouvintes que nos prestigiam com essa valiosíssima audiência. Obrigado do fundo do meu coração e a gente aqui agora, né, de casa nova realmente, na 96.5, Super Rádio Tupi. 96.5 FM, hein, galera? É, mas você pode também ver a entrevista lá no 1280AM ou no site www.tupi.fm. Vocês vão ver o programa direto, ao vivo, com as entrevistas e tudo. E hoje, minha gente, eu tô aqui batendo um papo com uma figura muito querida, um grande elemento do samba, um personagem assim que vive na nossa mente, nos nossos ouvidos, sempre ouvindo suas canções, sempre ouvindo suas grandes obras. Eu gosto, não sei se ele gosta, mas a gente chama ele de grande poeta. É o nosso poeta, nosso querido Jorge Aragão, um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira. Mestre, se eu ficar aqui, eu tenho muita coisa pra falar de ti. Mas vamos tentar nos conter, vamos tentar ser limitados, não é você? Se deixar, eu fico aqui o tempo todo. Carlinho, obrigado, obrigado. Obrigado a todos vocês que sempre estão lembrando. Eu sou muito grato por vocês que mantêm meu repertório, mantêm minha música, mantêm aquilo que faço. Então, eu sou muito grato a isso. E todos os músicos no Brasil, pelo mundo afora, que estão sempre cantando músicas minhas, então são eles, são vocês que colocam, que me deixam ser. Ainda lembrado, num país que a gente sabe que a memória é curta, mas a internet está aí agora pra poder ajudar o que nós tínhamos de memória curta, não é? Fora o Ricardo Cravalvim, claro, que é o que a gente vai, que alguma coisa a gente vai caçar por ele. Mas muito feliz de você poder estar aqui participando, contente. O que você precisar, estamos às ordens. Mestre, é um prazer muito grande sempre te receber, pela importância que você tem na nossa música, mas pela pessoa que você é, sempre gentil. É um gentleman, é um cara assim que está sempre com um sorrisão e com um carinho muito especial para todo mundo que está à sua volta. Mestre, me diz aí, esse final de ano, qual a reflexão, o que você diz, nesse momento de mais um ano terminando, 2018 indo, qual é mais pensativo, qual é o balanço que você faz? Esse tem, esse tem. Esse estou tendo mais reflexão do que qualquer um outro, né? Eu estou... Deus está me dando o privilégio de poder viver até o ponto em que eu estou vivendo aqui, né? As expectativas são enormes para que eu continue vivendo no meu país tropical, para que eu possa, não só a mim, quanto os meus iguais, me sentir seguro de poder ir e vir para qualquer lado. Profissionalmente, estou me sentindo como se estivesse recomeçando. Dependo muito desses jovens talentos que estão aí, hoje na rua, começando, batalhando para poder conseguir o seu espaço. Tem muita gente boa, como também continua tendo muita gente também, que só se aproveitando, isso é natural, né? Todo mundo fica esperando, né? Pois é, a gente procura. Os jovens que estejam aí, por mais que o mercado esteja bem abastecido de talentos, todo mundo quer ouvir um Aragão, quer ouvir uma obra, tem trabalho novo por aí, né? Eu quero muito isso, porque qualquer segmento, isso só se solidifica. Quando você não está em torno também, você consegue crescer junto, né? Então você, tipo a Andorinha, não faz verão, né? Então você fica preocupado. Eu, no meu caso, eu gosto de ter a concorrência, eu gosto de ter todo mundo fazendo samba bom, todo mundo tendo espaço para cantar, e eu estou falando isso porque também eu venho de uma época em que estava muito mais fácil eu colocar minha música, e olha que era uma música, não era uma música de dois acordes, ou três acordes, mas era muito mais tranquilo eu posicionar meu autoral no mercado pela época que era mesmo, de aceitação, quando as rádios FM começaram também a tocar samba, quer dizer, então tudo isso foi quase que uma novidade, não é? Você passou por isso também, nós só ouvíamos as músicas internacionais, não é? Claro, com qualidade deles também, não tocava, exatamente, FM não tocava. Então tudo isso foi um momento que impulsionou naturalmente, né? Empurrou minha carreira, empurrou meu autoral todo, e agora, viver disso até hoje, é por isso que eu falei, que eu sou muito grato, porque são as pessoas que saiam, eu saia cantando, cantava num lugar, e as pessoas saiam repicando essa minha música para tudo quanto é canto, então, isso é uma conquista, você não consegue... Hoje para o mundo, a gente há pouco aí já viu Portugal aí te mandando abraço, tal de fã, Exatamente, exatamente. É isso aí, e eu sou testemunha, que eu vi teu show em Portugal, foi um sucesso incrível. E é isso, e é tão bom a gente saber que o Rio de Janeiro está tão bem representado nas suas músicas, né? Aragão, a gente estava pesquisando sobre você, já são 37 anos de carreira, né, mestre? Sem dizer a vasta experiência, mas qual a principal diferença entre o Aragão de 1981 lançando seu primeiro CD e o Aragão de 2018? Se a gente pensar bem, a dezena final a gente só inverteu, né? De 81 para 18. É, meu amigo, mas olha, acho que tem um pouquinho mais de carreira aí, viu? Mais do que isso? Tem. Vamos lá. Falando em 81, você foi um dos integrantes do Fundo de Quimpa. Olha lá, é... Malandro, eu fiz em 67. 67 para 68. Caramba. Malandro. A música foi gravada 10 anos depois. 77. Por Elza Soares. Quer dizer, se nós formos contar pela primeira música gravada... Sua primeira composição gravada. Caramba, gente. Então vamos reformular isso aqui. É de 67 registrado. Claro que você compõe... Mas a primeira gravação... A gravação mesmo que... Eu estou dizendo porque tem gente que... Às vezes as pessoas... Isso é respeitável. Contam a partir de... De quando você está no meio, de quando você ainda é amador, virou profissional, ou qual foi a primeira... Mas no meu caso, a primeira música gravada foi 76, 77 por aí. Que foi com a Elza Soares Malandro. Primeira música. Caramba, 40 e pau. É, meu filho. 41 por aí. Então, é... 77? O Malandro Malandro já tem... Malandro Malandro de 60. 52 anos, 53, sei lá, por aí. Feita. A música é feita. Eu cantando música de 50 aninhos, hein? Que beleza. Que maravilha, que maravilha, mestre. Que maravilha. Então... Mas é bom para a gente poder registrar isso aí. Claro, tem que registrar isso. Então, a primeira gravação foi em 77, mas uma música composta em 67. Exatamente. E brilhantemente gravada pela Elza. Exato. Pela Elza Soares. E parceiro JB. É, nossa. Aliás, o dia que o JB vier aqui também, você vai... Não, vamos trazê-lo. Vai ter muito, muito, muito que se orgulhar. Vamos trazê-lo aqui, com certeza. Com certeza. Junta JB, Newton Barros, tem um monte aí, meu amigo. Você vai se acabar. Mestre, deixa eu fazer uma pergunta. Você é saudosista, a gente inevitavelmente tem que falar sobre o fundo de quintal, né? Eu tenho foto tua, magrinho, novinho e tal. Fundo de quintal, mestre. Meu amigo, é... Eu considero como minha credencial. Não é? Eu só não vou dizer para você que eu sou... muito saudosista, porque eu percebi que eu tenho conseguido me adequar aos tempos. Quer dizer, eu sei, eu sei que hoje eu não devo fazer música, que eu já falei para você, o gorjear da passarada, aquele negocinho que... Então, eu tenho que me adequar. Eu estou falando isso, porque eu não me considero assim tão saudosista. Amo, amo, amo tudo o que eu passei, de onde vim, por onde caminhei, sabe? Agora, eu vejo que, atualmente, você que tem um passado, um lastro muito mais de rua, você consegue perceber que você, enquanto tem saúde, você tem que aproveitar cada segundo desse que tem aqui, porque tudo está modificado, tudo chegou imediatamente nas suas mãos. Quer dizer, você tem um acesso hoje a qualquer coisa que você queira. Você fica quase sendo um médico de tanto, que você sente uma coisinha qualquer e vai no Google, e olha, e já acha que tem que se automedicar e tal. Quer dizer, eu... Quando falo... Se você fala como o saudosismo daquela época, eu não sei se é saudosismo ou se é um tremendo orgulho de ter estado no lugar certo, na hora certa. Na hora certa, com as pessoas certas. Exatamente, com as pessoas certas. Começar um fundo de quintal, eu computo hoje que não é para qualquer um. Quer dizer, um grupo que segue há tantos anos, ele não pode mentir assim para tantos por tanto tempo, né? Então é porque tem a capacidade, porque tem a longevidade verdadeira da nossa música. E hoje, né, ao meu lado aqui, diretamente aqui do quiosque do Samba Social Clube, aqui na Barra da Tijuca, na Avenida PP 700. Eu estou nada mais, nada menos do que o nosso querido, meu amigo, meu irmãozão, que eu amo de paixão. Ivan. Jorge Aragão, é, meu irmão. Mestre, quando você não está em shows, o que o Aragão costuma fazer? Você é mais caseiro? Fica compondo ou não? Uma coisa eu sei que eu te sigo. A gente está sempre sintonizado pelas redes sociais. E eu sei que é você que responde. Eu não saio dali, meu amigo. Eu não preciso... A única coisa que eu precisaria sair de casa é para fazer uma caminhada, por conta da saúde, entendeu? Eu ainda quero fazer uns exercícios contigo de dança, mestre. Eu não aguento você, não. Barriga chapada, o cara é todo fininho, começa a dançar, troca as pernas, eu caí 200 vezes e não consigo. Mas fora isso, Carlinhos, eu realmente não preciso sair de casa para poder viver muito bem, mas muito bem, muito bem, sabe? Eu me cerco de tudo que eu possa precisar, tudo que é tecnológico que eu tenho para poder, para o meu prazer, para o meu lazer, um ótimo som, uma ótima TV, poder acessar as coisas da maneira como elas nos proporcionam de serem acessadas, entendeu? Quer dizer, ali eu me divirto, eu fico rindo, eu me comunico com as pessoas, quer dizer, o que a vista começa a dar dificuldade para eu ler. Eu espelho imediatamente para uma televisão enorme, então eu fico olhando tudo ali na televisão e fico maravilhado. Então é isso, eu vou para o assento na varanda, consigo ver esse Rio de Janeiro que a gente ama tanto, que a gente ama as belezas desse Rio de Janeiro, que nós somos felizardos, eu volto a dizer, se tem muita gente que tem medo, tem algum problema, eu me sinto um felizardo de morar aqui, de viver aqui, de ter nascido aqui e ter nascido no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho disso, ter nascido num domingo de carnaval. Então, é a minha cidade, não é porque eu abracei, não, é porque é a minha cidade por todos esses detalhes, entendeu? Então eu sou muito orgulhoso. Ainda não fiz nada, 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 à altura do que eu queria ainda fazer. isso no campo autoral, de uma música para o Rio de Janeiro. Mas eu vou tentar, eu vou buscar muito isso aí, vou buscar N parceiros, se for o caso, né? Se bem que já tem tanta coisa, falam tanta coisa linda daqui do Rio, que eu acho difícil. Mas como eu estava dizendo antes, sentar na varanda e poder olhar essa coisa linda que é o meu estado, me dá muito orgulho. a tristeza só fica por conta do que aconteceu, mas eu tenho que colocar isso no passado, num passado, embora nós soframos, todo mundo sofrendo hoje por conta disso, mas se nós não acreditarmos que a gente vai conseguir virar esse jogo, entendeu? Isso vai ter que ser, nós temos que acreditar nisso, porque é desse jeito, entendeu meu amigo? Temos que virar, né? Tem, tem que ser, e eu não quero sair daqui, eu não quero, agora eu vou sair daqui para ir para outro lugar, quero sim, viajar para esse mundão de Deus, mas para passear, para conhecer outras culturas e tal, mas eu quero é voltar para o meu barraco e ficar aqui sentado. Infelizmente, eu tenho que me despedir de ti, pelo menos aqui. Ah, bom, queria me lembrar, mas eu acho que estou sendo falso íntimo com vocês, né? Não, de forma alguma mesmo. Que maravilha, a gente receber esse grande nome do nosso samba, uma figura incrível, e aqui nessa sombra maravilhosa, aqui no quiosque, no Samba Social Club. E aproveitar para dar parabéns a vocês pela Casa Nova também, essa janela, que eu nem sabia que era o FM. Super Rádio Tupi, 96.5 FM. Pô, todo tempo que era só Tamu e Rádio Tupi, só. É, agora a gente está aqui, de Casa Nova, a gente nos recebeu muito bem. Que bom. E alô, Rádio Tupi, Super Rádio Tupi, todos aí, o nosso grande abraço. Que bom. E o Samba Social Club aqui, eu e Valéria aqui, né? Todos os sábados, às 13h, às 15h. E é um prazer. 13h às 15h. É, e é um prazer, mestre, te receber. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Mestre, só uma pergunta que, eu acho que é uma pergunta difícil da gente fazer para um poeta, né? Porque não é a vontade, né? Você ainda tem muita vontade ainda, de fazer samba, ou de fazer alguma coisa que você não fez. Imagina, eu acho que um artista, um poeta como você, acorda inspirado, e vai para o papel, escreve, ou vê alguma imagem, alguma coisa. Está sempre vivo, né? O coração do poeta é vivo, não é não? É... O coração do poeta, que eu digo, é vivo, não quanto ser humano, mas... Cada vez mais. cada vez mais. Cada vez mais. Aliás, nós poderíamos até fazer uma analogia, porque depois de 20 instantes, você sendo autor... 20? 20, meu filho. Se você sendo autor, se você não tiver ainda... Você já deu um susto na gente, eu vou te contar. O Pedro queria compor, ter vontade de compor, aí não adiantou nada, 20, 20 instantes, né? É, a gente já levou muito susto com o time. Muito, muito, é, mas eu levei primeiro com vocês. É. Porque eu comecei primeiro. É. Até que a gente soubesse, já tinha... Você está vendo como é que eu falei ainda agora, que... O que a gente tem que agradecer a Deus por viver esses momentos, que a tecnologia, né? Que a vida dá, pô, eu já abri o peito, literalmente, serrei mesmo. Foi aberto, o coração veio para poder tirar, qualquer coisa. Hoje em dia, está aqui a marquinha no pulso. É o que eles fazem agora. vão lá no... vão lá no coração, para cortar aqui, cortar ali, e tal. E é conversando, né? É falando com a gente. Você hoje infarta, quer dizer, dá um medo danado, eu dá um medo danado quando falava nisso, no infarto, não sei o quê. Hoje eu fico assim, caramba, infartar é toda hora, qualquer negócio não tem problema. Mas desde que nós saibamos, claro, você correr para se medicar, não é? Quer dizer, de repente, você está infartado, infarto agudo, como aconteceu comigo, e eu olhando, e o médico falando comigo, Jorjão, pera aí, olha aí, Jorjão, aí, olha, estão chegando, olha ali, olha a tela ali, está vendo? Estão chegando. E eu a dor, assim, insuportável, e eu vendo camada com a tela assim do lado, chegando a um pontinho, andando por dentro da minha artéria para chegar lá onde estava. Quando chegou naquele ponto que estava escuro, meu amigo, não dá para dizer para você o que é, o que é, alguém tirar uma dor, que isso é gozado, eu acho bom até falar isso aí para você. A dor que você sente do infarto, a vontade que você tem naquele momento é de morrer, não é nem de parar a dor, não. Você prefere morrer logo do que continuar sentindo aquilo ali que você acha que não vai parar, entendeu? Então, você imagina eu vivendo hoje, vou fazer 70, olhar para uma tela daquela, ver o camada, conseguir chegar na minha artéria, chegar num ponto que está escuro, quando ele chega ali, o troço, parece um balão, abre, aí começa a sumir, some tudo de uma vez só e pronto, aí a única coisa que resta é desabar e chorar, né? Mas desabar, desabar e chorar, você não consegue, você treme de tanto, de tanto choro, choro por conta disso, de poder ter saído um negócio que você sabia que preferia morrer para acabar logo com a dor. Então, graças a Deus, estamos aí. E você está com a gente, graças ao Papai do Céu, a gente ama muito, pode ter certeza que a gente está sempre nas orações, sempre, tudo que a gente tem. Isso é que ajuda muito. A gente quer que perdure do nosso lado, sempre, com essa saúde. Certamente, isso é que ajuda muito. Fazendo a minha parte aqui, enquanto eu vivo, enquanto isso que Deus me dá, viver todos esses momentos hoje, eu nunca vou duvidar do que você passa na sua carreira, naquilo tudo que você galgou, entendeu? Até chegar onde você chegou, pelo seu mérito profissional, do Carlinho Jesus, de alcançar tudo que você alcançou. Agora, a visão que eu tenho hoje da vida, não é preciso que você chegue até o que eu passei para poder olhar, porque realmente é valor a cada minuto, a cada segundo que você dá. E você, é totalmente diferente da gente viver a vida vivendo, conversando, batendo papo, sambando principalmente, e você vivendo, eu sei que você tem, eu acompanho nas redes sociais, além do mais, da gente ser amigo, a gente sempre está conversando, Bruno, tá alegão, tá não sei o que, às vezes a gente até tenta chegar até você quando você está no Rio, principalmente, ver a agenda que a gente possa ver o teu show. E falando nisso, como é que está a tua agenda, mestre? Está bem legal, meu amigo, está bem, é assim, hoje, hoje eu estou com uma agenda longeva e, por aquilo que pareça, muito mais até do que quando tive a super exposição, para vender dois milhões de discos, e tal, não sei o que, hoje, a agenda minha, ela está muito mais consistente, consciente, para que eu trabalhe dentro do meu mercado, aí você consegue perceber quando você ainda é um produto que pode, negociável, digamos assim, quando a gente vê o valor que alguém nos dá no nosso trabalho, você também, assim como eu, deve de vir, de vez em quando enfrentar umas barreiras, você sabe que você está indo além dos seus limites, mas quando você vê o reconhecimento de alguém que está te dando aquilo, a injeção que você precisa para continuar fazendo o seu trabalho, é muito melhor, a gente vive muito melhor. Maravilha, eu também tenho trabalhado bastante, graças a Deus. Então, suas redes sociais, como é que a gente pode encontrar e ter acesso a essa agenda maravilhosa do mestre? Eu acho que em tudo você vai procurar o Jorge Aragão. O único. O Jorge Aragão da Cruz, o Jorge Aragão da Cruz é meu nome todo, então é isso que normalmente eu uso para a gente. Então, Jorge Aragão da Cruz, Jorge Aragão, o que você arrumar, o Twitter, o Facebook, site, Spotify, está tudinho por aí. A gente lá vai encontrar tudo do mestre. Jorge, muito obrigado pela tua vinda, o Samba Social Clube precisa muito de você, é sempre bom ter você aqui, você fortalece, você é um nome, você é uma voz muito importante para o samba e a gente fica muito honrado e feliz de te receber aqui. Eu já falei para vocês uma vez, nós temos que dividir esse agradecimento aí, porque se eu tenho que, eu posso me dispor a vir aqui contigo, mas não tenha dúvida que é porque você também, vocês também nos dão a oportunidade de poder continuar falando, que as pessoas nos ouçam, qualquer coisa, de uma música nova, de uma música antiga e tal, vocês continuam alimentando essa nossa estrada. Obrigado, viu? Obrigado a você, mestre, um grande abraço, muita paz no teu coração, a todos os ouvintes, muito obrigado por essa valiosíssima audiência, tá bom? Pelo carinho de todos vocês. Beijo, tchau, gente! Tchau, gente!